Amor, estás pronto? Eeeeh, coisa linda! Mamãe comprou essa camiseta, né? De quem é essa camiseta? Do? Do bebê. Do bebê. É do Mickey Mouse. Isso que eu quis dizer. Estamos aqui esperando o Alan comprar o ticket do parque pra Disney. Ele falou Mickey Mouse, eu acho, um milhão de vezes já nessa viagem. Hoje é o segundo dia aqui em Orlando e já estamos indo pro parque. Como eu falei, o Alan tá ali dentro comprando os tickets. E, gente, meu marido é incrível. Ele comprou ticket pra todos os parques. A gente fica aqui até sexta. Então, até quinta a gente vai ter parque pra ir. Que sensacional! Tá feliz com o carrinho? Sim! Tu gostou do carrinho que o papai comprou? O Alan comprou esse carrinho agora. Aqui em frente o hotel tem uma loja. E aí ele pagou 45 dólares nesse carrinho do Poupetrol. Só pra usar nos parques mesmo. Pra não cansar tanto. E aí, gente, meu marido é incrível. 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 uma série de execuções de música e canções. Eu pensei bem antes de vir nessa época, olha a chuvarada que caiu de repente. Gente, compramos essas capas de chuva aqui, chove e para o tempo todo, como eu já falei, essa época é de chuva aqui, muito calor e chuva também, mas não tá atrapalhando nada, gente, é maravilhoso, é até bom que chova porque é muito calor, então tá uma delícia. Em muitos brinquedos o Oliver não tem ainda altura suficiente para entrar, mas os que tem para a idade dele até a gente se diverte, são muito legais, muito criativos, gente. Já fiz um cocó aqui no cabelo porque já desmoronou tudo, maquiagem já caiu, mas é isso aí, tem que se divertir. Quando você deseja uma estrela, não faz diferença quem você é, qualquer coisa que seu coração deseja, vai vir a você. Obrigado. Hello, human! I taught you well. Even that guy. Hey, action time. Here we go, let's walk it out. Break it like a laughter girl. We arrived at our second day park. Like a boat out of the blue And it steps in And sees you through One you wish That's the free We'll see you through Stop the ice. Here we go. And here we go, let's go. I'm not sure what happened. 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 Ó, a gente saiu aqui Depois de andar naquela nave gigante Que fala sobre o nosso passado, etc Como foi, né? Na visão deles Agora a gente vai seguir pro parque Já é tarde aqui, gente Já é umas 7 e quase 8 da noite, se eu não me engano A gente veio no final do dia pra cá E é isso, vamos conhecer um pouco esse parque com a gente Ela tá fazendo lenços na hora, gente Olha que lindos Nós estamos indo lá atrás, ó Tem tipo uma feirinha lá, não sei Tem uma jantarada e a gente tá atrás de comida Porque estamos morrendo de fome Aqui já tá bem escuro, gente A máquina é que tá pegando bem as coisas Mas já tá bem escuro, tá anoitecendo Agora eu tô entendendo o porquê do tal do festival de comida Achamos o ponto da galera nesse parque Essa parte toda é só de comida típica de vários países Isso, lindo? É, é isso Tem comida mexicana, tailandesa Comida do mundo todo nessa parte, gente Olha que vista mais linda, gente Olha que coisa mais linda Essa parte da China, gente Vocês não fazem ideia O Bizu que tá aqui É um lugar encantador Amei esse parque Vale a pena passear aqui com a família Oh, que lindo! 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 Legenda Adriana Zanotto